Hoje é Natal, dia em que cada um de nós vamos agradecer a Deus e pedindo que Deus envolva cada vez mais em nosso interior essa energia de luz, de amor em nossas vidas. Vamos por algum minuto, cada um, agradecer a esse Cristo que está dentro de cada um de nós, que neste momento comemora o seu nascimento, que cada um de nós comemore o renascimento dele dentro de nós, com os olhos fechados, cada um sentindo esse Deus dentro de cada e que essa sabedoria de Deus, essa luz de Deus possa cada vez mais manifestar na nossa vida, no nosso dia a dia e em todos os momentos. Vamos rezar junto um Pai Nosso, pedindo que essa luz de Deus envolva cada vez mais. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas bênçãos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair de tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a luz de Cristo possa permanecer constantemente em nossas vidas. Muito obrigada. Pedimos a Deus também que abençoe esta mesa, esta mesa farta, abençoe este alimento que está sobre a mesa e que no lar de todos nunca falte o necessário, o pão de cada dia. Muito obrigado, muito obrigado. Tenham todos um bom Natal. Natal 2017. É, esse é Natal 2017. E o feliz ano novo que vai chegar. Muita luz. Bom Natal a todos. Muita luz. Que Deus abençoe cada um. Que abençoe a nossa família. Que abençoe todos os membros que compõem a nossa família. Mesmo aqueles que não estão aqui presentes. Seja envolvido pela luz de Deus neste momento. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.